Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan trazendo mais um vídeo e hoje galera eu tô com a novidade aqui sobre a O03 Core E é uma novidade bem fresquinha, tá pessoal? Vou mostrar pra vocês aí rodando a interface, já vai conseguir ver como é que tá a interface do O03 Core Já no Android 13 Go com o i5.1 Core e vou mostrar pra vocês aqui nesse exato momento Antes de tudo eu quero mandar um salve especial pro Ian Fernandes, o Ian que mandou aí pra gente aí a informação Tá pessoal? Então muito obrigado de coração mesmo, tá? O Ian Fernandes E ele mandou um feedback aqui do Russo, né pessoal? Ele tá conversando com o Russo E ele falou, amigo meu, Russo disse que essa atualização tá normal Então você pode observar aí pessoal, então só de ele falar que a atualização está normal Isso aí mostra o quanto é importante saber disso porque o O03 Core tá indo muito bem na atualização E olha só pessoal, estou aqui com a novidade, antes de tudo eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Que realmente é o O03 Core aí com o Android Go 13, né? Como você pode ver aí com a versão da OneWise 5.1 Core, então você pode ver que realmente é a versão russo, tá pessoal? Então você pode ver que é a versão russo, tá pessoal? Bem interessante, eu vou postar esse vídeo hoje, tá? No dia 7 aí, no sábado, tá pessoal? E olha só, isso aqui é umas fotos que ele mandou aí pra gente pra mostrar aí as paletas de cores Vai ter paletas de cores, olha só que interessante isso daí, pessoal Nossa, isso aqui vocês vão curtir demais Inclusive ele tá aqui, ó, conversando aqui com o Ian, tá vendo o Ian conversando com ele? Lembrando que o Ian tá traduzindo novamente no Google Tradutor, pessoal Então Ian Fernandes, cara, muito obrigado mesmo por tá desenrolando isso aí pra gente, tá? Então você pode ver aí a parte do papel de parede Pelo que eu tô olhando aqui, vai ser possível botar papel de parede separadamente Um na tela de bloqueio e outro na tela inicial Mas só de ter as paletas de cores, cara, isso aqui é sensacional Aqui você pode ver que ele fez uma gravação de tela A gente vai tá observando isso daí também, tá? E você pode ver aqui, ó, a parte das paletas de cores aí funcionando Como você pode estar observando, tá certo? Então isso aqui já é oficial, então já pode ficar tranquilos aí que vai vir a paleta Pra muita gente que iria ter essa opção de paleta de cores, tá? Então tipo assim, pessoal, mano, muito top demais as paletas De cores, beleza? E olha só o vídeo, pessoal Vamos tá visualizando o vídeo Olha só que interessante Olha só, rapaziada Olha só o modo elástico, né? Ele vai mostrar Olha só, isso aqui é o X-Mail, eu vou ter que tampar, tá, pessoal? Mas tá aí o Android 13, né? Como você pode observar Bacana demais, tá? Olha só, rapaziada Que sensacional aí Será que ele vai mostrar aí, pessoal? Mais coisas, ó Tem bastante coisa aqui pra mostrar ainda Vamos ver Eu pausei o vídeo? É, pausei o vídeo Mas, ó Isso aqui é o modo elástico, né? Não tem como a gente ler Mas aqui, se eu não me engano, é a opção de aplicativos, né? É, isso aí Onde fica os aplicativos instalados Ele tem o Free Fire ali instalado Sobre-surface, né? Papel de parede, vamos ver Ó, mudou o ícone, hein? Vamos ver se tem como colocar a paleta de cores ali Galera, pelo que eu tô vendo ali Acho que não tem como botar Papel de parede ainda separadamente, hein? Complicado, Samsung Mas vamos ver como chegar a versão final Mas, caraca, rapaziada É sensacional Tá certo? Eu vou deixar esse vídeo rodando no final do vídeo Pra vocês poderem ver com mais atenção Beleza? Mas, que eu vou deixar a musiquinha de fundo tocando Mas, enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aqui embaixo o que você achou aí do conteúdo Mais uma vez, maninho Obrigado aí por ter mandado a informação Tá, maninho Ian Fernandes Muito obrigado de coração Mesmo, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui Comente aí o que você achou E qualquer outra novidade eu vou trazer pra vocês Um grande abraço Valeu! Tchau! 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 Tchau!